Olá, na sequência do título da rubrica inaugurada pelo Núcleo de Estudantes de Sociologia Deixa que te conte, vamos começar exatamente com Augusto Conte e um dos autores da sociologia, o fundador da sociologia que trabalhou o conceito de solidariedade e enquanto que para Alexis Stockville liberdade e igualdade eram dois conceitos que eram quase antagónicos no sentido em que as pessoas preferiam a liberdade à igualdade, Augusto Conte na sequência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa vai desenvolver o conceito de solidariedade em articulação com o de liberdade. Embora sendo um autor conservador, para ele o objetivo da sociologia, o estudo do social, era exatamente a possibilidade de conciliar liberdade e solidariedade. Emílio Durkheim irá trabalhar a divisão social do trabalho, como é conhecido, e o conceito de solidariedade, solidariedade mercânica e orgânica, numa perspectiva muito assente nas definições do direito e na forma como os laços sociais permitem a solidariedade. A sociologia e os socials têm contribuído para a análise de fenómenos emergentes, como o caso, já nos anos 80, de Ulrich Beck, que cunhou o conceito de sociedade de risco. O Beck tinha escrito sociedade de risco uns meses antes de Chernobyl, o que o obrigou a escrever um prefácio, um novo prefácio, onde enquadrava Chernobyl na teoria que ele propunha, que é como as pessoas são afetadas por acontecimentos macro, que não dominam, em princípio, ambientais, e como isso afeta as relações sociais e a projeção no futuro através do conceito de incerteza, e como as pessoas estruturam os seus objetivos e as dinâmicas sociais numa lógica de risco e, em parte, de medo. Ora, o mesmo Ulrich Beck, no ano em que faleceu, 2015, publicou um livro inacabado, intitulado Metamorphose. Segundo ele, o conceito de mudança social, transformação ou de relação, não dava para compreender aquilo que as sociedades contemporâneas estavam a passar. E este conceito de Metamorphose aplica-se integralmente a esta crise que passamos de Covid-19 e a transformação radical, seria possível pensar as sociedades ocidentais e as sociedades em geral numa lógica de confinamento, distanciamento social, de ruptura dos laços sociais e de remeterem-se para casa? Essa análise não estava prevista em Ulrich Beck, mas o conceito permite analisar o que estamos a passar, só que para Beck, essa Metamorphose obrigava um cosmopolitismo metodológico e à ideia de que o conceito de Estado-nação estava ultrapassado e os Estados não tinham condições para gerir e articular as ameaças e os desafios que se colocavam numa sociedade como, por exemplo, as alterações climáticas e outras dinâmicas. O que acontece, e contrariamente ao que o Ulrich Beck propôs, é que estamos numa fase em que o Estado se torna muito forte, em que vemos as fronteiras serem reerguidas no espaço Schegen, no espaço europeu, e vemos o Estado como a entidade principal na gestão da crise. Outro sociólogo, Bauman, Zygmunt Bauman, tinha criado o conceito de sociedade líquida, ou a modernidade líquida, e tinha até publicado um livro chamado O Medo Líquido. E isso acontecia quando as pessoas estabeleciam as suas relações com base no medo, com base na incerteza e com base na não solidez dos laços sociais. Esse tipo de análise também se pode aplicar nesta crise que estamos a decorrer da Covid-19, só que a pergunta que temos que fazer é como se cria solidariedade, mobilização em torno do conceito de liquidez. É possível a liquidez produzir solidariedade? E aí, nesta questão da força do Estado, e eu tenho o Observatório do Risco que eu coordeno e os estudos que têm sido feitos, têm trabalhado muito as questões de cidadania e do risco. E temos trabalhado, sobretudo, as populações vulneráveis. Anteriormente, apresentámos trabalhos sobre as ondas de calor, onde as maiores vítimas na Europa foram as pessoas com mais de 65 anos. É exatamente o que se está a passar agora com a Covid-19. E a pergunta que se faz é, em sociedades afetadas pelas ondas de calor, em que a onda de calor foi nomeada como uma epidemiologia, e em que há plantos de contingência para essa circunstância, como é que as sociedades contemporâneas, e em Portugal especificamente, não estavam preparadas para estas circunstâncias. E eu escrevi, no decinário Alice, uma definição de cidadania que passa a ler para vermos como se articula com a situação atual. Escrevi, no início do artigo, para pensar a noção complexa de cidadania, podemos partir da ideia simples de que o Estado, nas suas diferentes encarnações históricas, pode, no limite, sobreviver e passar sem cidadãos ou cidadãs. A arbitrariedade e a contingência da relação Estado-cidadão-cidadãs, a ficção da comunidade imaginada, pode sempre ser suspensa, colocada em causa por situações de exceção ou de limite, ou por estados de exceção permanentes. Em última instância, todos os cidadãos e todas as cidadãs podem ver a sua relação fictícia com a entidade estatal e o seu estatuto otorgado de cidadania colocados em questão. E aqui, como sociólogos, temos que ativar os conceitos já trabalhados noutros contextos de exceção, de normalidade, dialogando com Michel Foucault e outros autores e, por exemplo, interrogarmos como é possível uma sociedade democrática como a sociedade portuguesa, que é jovem na sua democracia porque assumiu esse estatuto depois de longos anos de fascismo, há pouco mais de 40 anos, como é que uma sociedade aceita a declaração do estado de emergência com o coartar a limitação dos direitos, liberdades e garantias. E a pergunta que se coloca é, esse estado foi instituído por 15 dias, naturalmente será prolongado, felizmente não temos ainda as forças armadas na rua, mas consequências é que terão a nível das relações sociais, a nível da solidariedade, a nível das dinâmicas, na confiança nas instituições. E temos que estar preparados, temos que ter as condições para refletirmos sobre isso e para reforçarmos os laços sociais, o contributo da sociologia como ciência para os laços de proximidade. Porque este conceito de distanciamento social é muito corrosivo. afeta e de uma forma coerciva, instituída na lei, afasta toda a noção do que é que é viver em sociedade. E as dinâmicas de proximidade, de respeito do outro, de igualdade, de cidadania, que ficam bastante afetadas. E por outro lado, temos visto aquilo que Foucault chamava uma biopolítica das populações, é como cada cidadão e cada jornalista, por exemplo, contribui para esse fenómeno em que nos baseamos em curvas, em estatísticas, em números. E o anúncio diário do número de mortos, do número de pessoas afetadas, a cooperação de países, parece um concurso, é uma dinâmica que não permite nem facilita a cidadania. Quais são os nomes das pessoas que estão a morrer? Quais eram os seus laços familiares, sociais, políticos, culturais? Esta despersonalização é um indicador do tipo de sociedade em que vivemos. A sociologia tem as ferramentas, com base dos conceitos, por exemplo, do fundador de sociologia, solidariedade e a sua articulação com liberdade. É possível a solidariedade com liberdade? Temos que acreditar que é possível. E por outro lado, também, com o conceito metamorfose, é uma mudança tão radical que leva, que se desafia, que se pense de novo as instituições, mas de forma crítica, sem aceitar, acriticamente, as recomendações de epidemólogos ou de outros especialistas que falam nas componentes sociais sem o rigor que tem nos seus estudos de epidemiologia, de medicina, ou seja, do que for. Por exemplo, fala-se muito em alarme social, que a Covid-19 está a criar alarme social. Este conceito não existe na sociologia. Existe um conceito mais trabalhado, mas de forma crítica e que é polémico, que é o conceito de pânico moral, que nós não estamos a verificar na sociedade portuguesa neste contexto da Covid-19. Não existe, num momento, pânico social. Mas fala-se de pânico moral. Fala-se também em situações de pânico. E os estudos da sociologia do risco e da sociologia dos desastres apontam que esse conceito não tem base sociológica. As pessoas não se comportam numa dinâmica individualista e acéfala baseada no pânico. Isto não existe. Na maior parte das situações de desastre, as pessoas aumentam a solidariedade, aumentam a entreajuda, aumentam a noção de comunidade. Claro que no médio e no longo prazo, tais situações podem ser alteradas, mas esse é o desafio da sociologia e esse é o nosso contributo. De forma científica, rigorosa, contribuir para compreendermos as dinâmicas sociais, as transformações e a possibilidade de futuro e da cidadania, mas de uma forma crítica. E estando atentos e atentas, é que os conceitos não sejam usados para uma lógica de controle, para uma lógica de orientação, da interpretação dos fenómenos. Porque quando se recorre à estatística, às curvas estatísticas, para fazer política, a situação pode ser complicada. Porque não se faz política com curvas, não se faz política com medo, não se faz política assente na desconfiança. E como temos em Portugal, neste momento, alguma desconfiança quanto aos números, uma lógica de retraimento social, em que quase inconcebível vermos autarquias com a capacidade e com uma dinâmica de remeter as pessoas para as suas casas, teremos que perguntar também qual será a dinâmica política no futuro. Que tipo de sociedade, que tipo de dinâmica política, que tipo de cidadania. E atender sempre aos mais vulneráveis, àqueles que não têm acesso aos testes, àqueles que não têm acesso, àqueles e àquelas, que não têm acesso aos tratamentos. E à informação também. E de forma crítica, pugnar para se reforcem as dinâmicas de realização pessoal, as dinâmicas de proximidade e o desafio de uma sociedade mais justa, coesa, mas sempre crítica. O papel da sociologia é o papel de uma abordagem crítica, que potencie a emancipação e a força dos laços sociais com base na igualdade e na solidariedade.